Não há nada que mude esse sentimento que eu sinto, que acho que é normal e natural, e digo isso aos jogadores, fiquem tranquilos, eu também estou a sentir essas borboletas na barriga, estejam tranquilos, eu também estou a sentir, portanto isto é normal. E para algumas pesquisas que fiz, acho que os grandes treinadores também o sentem, portanto é normal e não muda nada. Aqui foram sete, mas já disputei outras também noutros clubes, que não no Palmeiras, mas o sentimento e a sensação é exatamente a mesma. Em relação à segunda pergunta, eu acho que o Mundial, dá 10 anos a esta parte, que era os europeus, sobretudo os europeus, começaram a dar muita importância também ao Mundial, mas o que acontecia é que o Mundial vinha no meio da época desportiva, no meio da temporada, e os clubes sabem o quanto custa ter um Mundial a meio dessa temporada. E às vezes eles não imaginam a quantidade de jogos que nós temos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, para quem me está a ouvir, aqui na Europa, para vocês terem uma ideia, eu não tenho este ano, se ficar até o fim, não é? Porque no Brasil troca-se muito treinador, se ficar até o fim. Não tenho uma semana limpa para trabalhar. Até novembro, não tenho uma semana limpa para trabalhar. A cada dois dias ou cada três dias, tenho jogo. Portanto, quando os da Europa se queixarem, por isso é que eu cresci muito como treinador, quando vejo o Guardiola a queixar-se, quando vejo o Clopo a queixar-se, que estão a matar os jogadores, sobretudo na Inglaterra, o dia que se quiserem desafiar, acho que o Guardiola quer treinar o Brasil, ou já disse que iria treinar, o dia que se quiserem desafiar a si próprio e os seus métodos de trabalho, e a sua forma como trabalham, venham competir no Brasil, e depois a gente fala para perceber como é que as coisas funcionam a este nível. Eu não vou bater mais nessa tecla, já estou cansado disso, a minha única preocupação e a minha missão, e foi por isso que me contrataram para o Palmeiras, foi para ganhar, valorizar o clube, valorizar os jogadores, e ganhar títulos. Esse foi por isso que o Palmeiras me contratou. Já ganhámos alguns títulos, chegámos o Palmeiras, o valor do plantel do Palmeiras, mais que dobrou, o déficit do Palmeiras que tinha, diminuiu, e pelo que sei, tem uma saúde financeira estável, portanto, foi por causa desses três fatores, e ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu fiz três entrevistas, três, tive que fazer três entrevistas para aprovarem os meus métodos de treino, a minha forma de ser, a minha forma de estar, e só de passar três entrevistas é que o Palmeiras decidiu contratar-me. We'll take next question online. Leonardo Dagi, you have the floor. Boa noite. O Awali, na maior parte do jogo, se defendeu bem, como a gente esperava que o Awali fosse defender, impôs dificuldades ao Palmeiras em vários momentos, mas quando a gente olha para os dois gols do Palmeiras, a gente vê o Palmeiras criando nos raros momentos em que o Awali cometeu alguma falha defensiva, abriu algum espaço, e a gente vê, nesses lances, os jogadores do Palmeiras agindo muito rápido. Então, ao mesmo tempo, os seus jogadores conseguiram observar o espaço, perceber o que eles tinham que fazer e executar aquilo de forma a aproveitar o espaço que o Awali abriu. Então, você fala muito em futebol, é tempo e espaço, né? Eu queria que você falasse um pouco de qual foi o seu plano nesse sentido para, num jogo de paciência, num jogo de calma, saber exatamente em que momento o Awali iria abrir essas brechas e o que o Palmeiras deveria fazer para aproveitá-las. Olha, até mesmo as equipas mais propositivas puxam contra-ataque. Eu acho que foi o Simeone que há dias falou, há uns tempos falou, quer dizer, quando uma equipa sai a propor jogo de trás, é para os atrair, para sair quando a bola fica aberta ou numa combinação indireta, ganhar as costas. E, portanto, não sou eu que o digo, 80% dos golos que se fazem no futebol mundial são feitos em 4 ou 5 passos. 80% dos jogos, dos golos que se fazem no mundo são feitos em 4 ou 5 passos. Portanto, é um mandato estatístico que eu não posso não deixar de olhar. Agora, não é só o único momento que se faz golos. Nós podemos fazer golos de 4 maneiras, na minha opinião. em puxar contra-ataque, em ataque posicional, em bola parada e nas ações individuais da qualidade que cada elenco tem. Portanto, é assim que eu vejo o futebol. Em relação à estratégia, ela foi preparada para dois sistemas. O Alali joga neste momento 3, 4, 3. depois vocês viram que depois de estar a perder passou para 4, 3, 3. Nós com um simples movimento um jogador nosso ajustou. Agora estava muito claro, no tiro de meta atrair para ganhar costas, mas faz isso Palmeiras e 90% das equipas no mundo. Na zona 2, ter um bom ataque posicional, ter equipa bem posicionada nas casas de partida que nós definimos. Eu lamento, mas não vou dizê-las aqui, porque também faz parte da estratégia e depois na zona 3, forte chegada à área, meter gente na zona de golo. No processo defensivo a mesma coisa, no tiro de meta do nosso adversário tu podes escolher se queres pressionar ou esperar. Nós contra o Alali decidimos pressionar porque o nosso adversário arrisca muito a sair de trás. Contra o próximo adversário vamos analisar, ver qual é o adversário que nos vai sair se pressionamos ou se ficamos em contenção e na zona 2 fizemos o que nós temos que fazer é organizar a equipa, juntar a equipa e dar a provar ao adversário o mesmo veneno. Foi isso que nós fizemos, fizemos-no bem e na zona defensiva defendemos com tudo, com um grande compromisso e eu costumo dizer aos jogadores as equipas que querem ganhar títulos não fazem aquilo que querem, fazem aquilo que é preciso. É isso que eu digo aos meus jogadores. muitas vezes eu sei porque fui jogador há dias que nós nos levantamos e não nos apetece ir treinar pois, mas é preciso ir treinar. Portanto, para se ganhar não basta fazer o que se quer temos que fazer o que é preciso.